A paz de Deus! Hoje, eu, meu irmão James e o meu sobrinho James Otávio vamos tocar e cantar o hino 35. Eis que multidão muito grande. Esperamos que gostem. Deus abençoe. Eis que multidão muito grande. É todas nações e tribos. Foi vista nos céus. Era o amor. Era o teu sal. A louvo a outras. A do vestido dos brancos. Lavados por Jesus Cristo. Nas mãos levando com o paz. Louvando ao Criador. Dizia o perante o trono de Deus e do seu Cordeiro. Que a Deus, Senhor, meu Criador. Pertence a salvação. Ambros dados com fé. Marei-se ao Criador. A água, a glória, a reino. Ações e graças doam em santa adoração. Ações e graças doam em santa adoração. Ações e graças do céu. Ações e graças do céu. Ações e graças do céu. As montes das alas e ruas Jesus guia os seus destinos Porão reverendo a silêncio Nos céus quando descerão Deus abençoe Vem ver o meu canal Ficou lindo? Ficou lindo?